O que você vai querer? 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 eu disse que tinha uma média, mas isso parece que é bem feito. Você pode achar. É muito tarde agora. Então, a próxima vez eu vou achar o Rare. Hum, é muito bom. Hum, é ok. Hum, é muito bom. Expensive lunch. Hum? Expensive lunch.